Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, gente, de uma produção, tá bom? De 4 kits e 1, 2, 3, 4, 5, 6 panos de prato, tá pessoal? Nisso, peço para vocês deixarem o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, se inscreve, tá pessoal? Para estar me ajudando aí a chegar nos 50k do canal, estamos na meta E também já nesse vídeo, queria avisar vocês sobre o sorteio, isso mesmo, tá pessoal? O sorteio, né, que eu prometi para vocês, quando a gente batesse os 30k do canal Eu estaria sorteando 200 reais, isso mesmo, pessoal, vou estar sorteando aí 200 reais para vocês, tá? Eu estou vendo, pessoal, no dia da live a gente faz votação, se a gente faz dois sorteios, um de 100 cada um Ou se faz um só mesmo de 200 reais, tá bom? Aí vocês ajudam aí, falam para a sua família, todo mundo pode participar, tá bom, pessoal? Então, convido teu primo, tua primo, porque quanto mais chance, melhor é para vocês, né? Lembrando, pessoal, que vai ser uma pergunta na live, tá? É, se for duas pessoas, vai ser duas perguntas Vai ser uma pergunta na live, ao vivo, que aí eu vou pedir, né, para as pessoas pararem de comentar um pouquinho E quem responder primeiro, é, vai estar ganhando, tá bom? Lembrando, pessoal, que agora estou com tudo, hein? Estou com dois celulares agora, né? E também vai ter meu esposo, né? Se o Deide não estiver trabalhando, gente, vocês me perdoam, a moto está que está, né? Agora nesse final do ano, o povo estão que estão, né? Emocionados Então, menino, sigam comigo até o final aí, tá? Que também quero compartilhar com vocês uma comprinha aqui na minha cidade, tá bom? É, e também, gente, aqui, ó, são kits que são super vendáveis E mais uma produção de pano de prato, gente, que eu super indico vocês fazerem, tá? Tem dois modelos novos aqui que eu quero apresentar para vocês Olha o nome do bico, pessoal, bico luxo É, bico coroa luxo, pessoal, olha para vocês, né? Porque é um verdadeiro luxo, tá? Então deixa o joinha aí, tá? É, e compartilha para mais gente estar se inspirando Tá bom? Vocês aí que estão começando no crochê, não esqueçam do pano de prato, tá? Eu mesmo era uma pessoa que era bem difícil, bem... Ainda sou, né? Até meio lerda Mas, pessoal, é uma das coisas que todo mundo compra, tá bom? Então bora lá para as comprinhas rapidamente aqui Foi no armarinho da Denise, tá, pessoal? É, parece que ela mudou, viu, gente? Eu não ia muito com a cara dessa moça Porque ela era bem... fazia muita graça Mas eles parece que estão mais humildes, né? Parece que estão mais humildes Então ela me atendeu super bem, tá, pessoal? Acompanhou eu, me mostrou onde tinha De 600 gramas, de 800 gramas, de 1 quilo, de 2 quilos, tá bom? Da marca Predileto, é assim O ateliê dela lá, pessoal, é um armarinho, tá? E ela vende tudo da Predileto Tanto multicolo, tanto peludinho Tanto até linha de polipopileno, viu, ué? É, a cor 47, gente, é um lote Esse lote aqui em si é o 3038, gente É a cor caramelo, 47 Pessoal, olha que lote Olha essa cor aí que estou mostrando para vocês Gente, olha que perfeito Até vão dar mordema Eu tenho aqui, tá, gente? Eu tenho aqui fio 6 e fio 8 Aí eu fui, não sei o que deu em mim Ah, eu sei sim Uma inscrita aqui do canal Ela mora aqui em Leme Ela falou para mim que fazia crochê há muito tempo E parou Eu esqueci o nome dela, pessoal Mas ela vai saber o que eu estou dizendo dela Aí ela me falou que na Denise estava a promoção E eu peguei e passei lá para ver, né? Então eu fui, tá bom? E comprei esse daqui, que é o caramelo Gente, olha aqui da Marrocos Que coisa linda 256 o lilás Gente, que perfeito Gente, não perde nada para a fulana lá que vocês sabem, né? Olha aqui o prêmio desse aqui Está vendo, gente? Bem bonito mesmo, tá bom? Bem bonito mesmo Tá, pessoal? Então agora eu já estou com... Ah, e comprei também Eu estava esquecendo Nem tirei a foto de capa Esse vermelho, gente Olha que lote Eu vou abrir para vocês verem Gente, está um lote muito bonito Tanto que eu até comprei e não acreditei, né? Não acreditei, né, gente? Porque geralmente não vem essa cor E eu amei Já comprei um para mim, tá? E o lote desse aqui é o 61-241 a cor Tá? Esse aqui é um vermelho, né, gente? Esse aqui Eu vou dizer para vocês Parece o Geleia da Barroco, tá? Não tem nada de vermelho, não Parece o Geleia mesmo É, mas eu comprei Porque logo também vou comprar o Geleia Mas vou comprar o prêmio Para fazer a aplicação Tá bom, pessoal? Então, gente, ó A cor 241 e 256 Né? E eu vou deixar o kit aí Dos barbantes prediletos Que tem tanto do... Do... Do multicolor E aí, pessoal No final do vídeo Eu vou deixar É o kit da linha de polipopileno Dos barbantes Com kit com 6 e com 10 Tá bom? E tem também os multicolor E com brilho, tá? Agora eu vou falar para vocês Esse daqui Eu comprei da marca Cisney Eu já uso dessa aqui, gente Desde lá de São João A metragemã dela é menos E eu não vou saber dizer o valor para vocês Que eu nem perguntei, pessoal Tenho uma mania de comprar Nem olhar o valor Então 170 metros, tá? Aí vocês que é de leme ou região Tá, pessoal? Para enviar Ela não envia Então vocês vai lá Tá bom? É E o caramelo, né, gente? No coisa, tá bom? Então eu aproveitei, tá, pessoal? Comprei Estou comprando esses multicolor Mais baratinho Mas se eu não me engano O Cisney ali Deve estar uns 15 reais, né? Ah, mas ali As coisas... Não sei, né? Não sei, pessoal Não sei dizer quanto que é Porque eu não perguntei Então eu usei aqui, gente Nessa produção É o amarelo cabrita, tá? Vocês têm que perguntar Para o predileto Se é o amarelo cabrita Se não, é o amarelo normal, tá? O amarelo ouro, tá, pessoal? É o 02 Esse daqui é o branco A cor 10 Quero dar a dica para vocês É a mesma cor do barbante É a mesma cor do com brilho, tá? Então se o branco Barbante normal é 10 A cor Esse daqui também é 10, tá? E se vocês perderam o rótulo Os barbantes prediletos Tem aqui embaixo, ó Tanto o lote Tanto o CNPJ da fábrica E principalmente a cor, tá? Escrito em número E também o nome, tá, pessoal? E eu usei aqui o vermelho Com brilho ouro Que é a cor 26, tá bom? Fio 6, né, gente? Barbante para usar Brilho é fio 6 Nunca vi com 8, não E o mostarda, tá? Que é a cor 16 Também Com brilho ouro Tá, pessoal? Olha que lindezas E eu já quero usar Esse caramelo, pessoal Tô doidona E pro verdinho aqui, pessoal Só nunca usei o folha 93, 92 E nos outros Foi a cor 238 Deixa eu ver aqui rapidinho É, 238 Tá bom, pessoal? Essa cor linda Maravilhosa Né? Que esse lote Tá acabando Vendi Mas eu vou pedir Para prediletos Se eles podem trocar O meu patrocínio De barbantes E me mandar multicolor, né? Tô precisando mesmo, né, gente? Pra fazer Tô com os novos projetos De fazer Tapetes econômicos Econômicos de verdade, né? Porque pra quem me acompanha É, os meus trabalhos Não são nada de econômico, né? Porque Os multicolor É 100% algodão E agora que eu tô mudando Um pouquinho, né, pessoal? Tô comprando aí É, da predileto Porque são macios Então eu consegui usar Não é que eu tô desganhando As outras fábricas, não Tá, pessoal? Vocês podem comprar também Que eu indicaria pra vocês Que eu já usei Da FFA Barbante Se vocês não quiserem Da predileto Porque tem isso, né, gente? Às vezes não compensa Pra certa região Então é injusto, né? É, eu dizer só Da predileto e outra A predileto não tem dessa Igual das outras marcas Ah, tá desrespeitando Dizer de outras marcas Não, tá, pessoal? A predileto não Porque eu já expliquei pra eles Eu falei assim, imagina O... É, tem uma fábrica Lá mais perto da Bahia Ou lá pra Pernambuco É que vai sair mais em conta Aí a moça vai comprar de cá Pagando 200 reais de freste 300 reais de freste, pessoal Então eles entendem Que a gente vai vender Pras regiões mais próximas, né? E eu tenho sim Um público que vai Até pra outro país Então eu digo Algumas marcas Que vocês podem comprar Mais barato Que sim, gente São barbantes de qualidade Também, tá? Não é porque não é 100% algodão Que não é Tá bom? É... É minha mãozinha Que agradece, né? Porque tem alguns Barbantes sim, tá, gente? Não é falando mal É a verdade Uns multicolo Que nem é multicolo É barbante Só que é 85% algodão Chama de multicolo Por ter aquela mescla, né? É mesclado E não aquela mescla Que é mesclado, né, gente? Vocês entenderam, né? Resumindo, pessoal Tem umas marcas Que é mais barato E também os produtos A qualidade também É inferior, tá bom? É Mas não deixa de ser bom E a gente não pode deixar De valorizar o nosso trabalho, tá? Então eu vou começar aqui com vocês Com o lançamento Que ele tá vindo Em pano de prato pra vocês Mas sim, pessoal Ele vai vir num novo modelo Bem luxuoso aí pra vocês O ano que vem E na semana do Último ano do ano Que eu vou começar A gravar esse modelo Porque ele é mais Trabalhado Quem me acompanha No outro canal Já deve ter visto E olha, pessoal É esse daqui Bico-coroa luxo Tá, pessoal? Eu vou explicar pra vocês Se alguém quiser ir fazendo Pela minha explicação Eu sei que tem várias Lindonas aí Que fazem, tá bom, pessoal? Aqui, ó É O caseado aqui, pessoal É pra fazer o bico-coroa É de 5 pontos altos 3 correntinhas 1 ponto baixo 3 correntinhas E 5 pontos altos Nesse daqui, pessoal Eu fiz igual o bico-princesa, tá? Se vocês forem lá ver a videoaula A primeira, segunda e terceira carreira Tá igualzinho no bico-princesa Quando chega aqui no pontos altos Que é depois da terceira carreira A gente vem com pontos altos No bico-princesa e no bico-coroa É um leque de 5 pontos altos E 2 correntinhas E 5 pontos altos Esse daqui Já me inspirei no bico-raio da Lore Tá bom? Que ela coloca 9 pontos altos E depois ela vem fazendo ponto Em cima de cada ponto Tá, pessoal? Separados por uma correntinha E depois o picô Entendeu, pessoal? Foi assim que eu fiz esse bico E vocês acreditam, gente? Que eu sempre tive vontade De fazer esse modelo Que é o bico-coroa Ou o bico-princesa Até fiz o bico-diamante Mas eu tinha vontade de fazer assim E não tinha conseguido É a contagem de pontos Vocês acreditam? Só é pra vocês verem, né? Às vezes a gente acha que sabe de tudo E a Lore desencadeou Essa coisa da minha cabeça E tanto que eu agradeci ela Eu amei o bico-raio O bico-raio vai vir com tudo Numa coleção que eu tô começando aí, pessoal Porque eu achei maravilhoso, viu, Lore? Eu achei maravilhoso, né? Pra quem quiser ouvir Se todo mundo sabe Que eu sou apaixonada por bico-coroa E me apaixonei por bico-raio da Lore Mas já vou lançar outro Em cima do bico da Lore Pra um modelo novo Que vai vir aí pro canal Tá bom, pessoal? É Então esse aqui é o bico-coroa luxo Tá bom, pessoal? Deixa aí se vocês gostou E se vai querer o passo a passo Dê ele em pano de prato Se vocês quiserem Quem for membro aí Logo depois desse vídeo Eu acho que eu já vou ter gravado E já vai estar pros membros Vocês que querem ser meu membro Tem condição Mas se você não tiver Tenha um pouquinho de paciência Que domingo que vem sai, gente Vai sair um dia antes do Natal Isso mesmo Porque o Natal tá aí, né, gente? A gente vai com as famílias Mas eu não posso deixar de trabalhar Porque depois Mesmo Tem tanto passo a passo no começo É visualização, pessoal Mas eu não ligo pra quantidade, tá? E sim pra qualidade Porque tem vídeo meu Que tem muitas visualizações E a pessoa não ficou nada no vídeo E tem vídeos meus Que tem poucas visualizações E as pessoas assistem Do começo ao fim E isso me ajuda mais Do que se tivesse visualização Então é o que eu sempre falei Desde o início do meu canal Eu não ligo pra quantidade E sim pra qualidade Tá bom, pessoal? E vocês que me acompanham sabem Eu não penso só em mim Eu penso em vocês também Que tem muitas iniciantes aí comigo Tá? E mesmo quem não é iniciante Tá sempre aí me dizendo, né? Tá sempre aprendendo com a Lu E eu fico muito feliz Né? Porque tudo que eu faço pra vocês É com muito amor e carinho E muita dedicação no meu trabalho Nunca, jamais Vou desanimar vocês E sempre animar Porque assim Podemos ganhar dinheiro com o crochê Mas a verdadeira realidade do crochê É a gente que faz E eu vou tá sempre aqui Pegando no pé de vocês Pra vocês não desanimar E sim persistir naquilo que vocês querem E se não tiver vendendo Já falei quantas vezes Pede pra Deus Pega tuas peças na mão E pede pra Deus abençoar As pessoas Que possam estar comprando de você Pra que assim você seja abençoado Tá bom, pessoal? Então vamos lá mais rápido aqui Ó, esse então é o barrado Bicorô luxo Ai meu Deus Bicorô luxo Amei E esse pano aqui sim É pra minha casa, tá? Não é pra vender Eu ganhei da Celina E vou ficar pra minha casa Ela me deu mais Só que aí eu não quis Falei, não Celina Esse daqui eu vou ficar pra mim Eu vendi o verde e o roxo Pra minha irmã Patrícia Mas esse já era Já tava dentro do meu armário Peguei lá pra gravar pra vocês Ai gente, esse daqui Eu usei o vermelho Círculo da 3219 E o mostarda O mostarda tá aqui Eu esqueci de mostrar as cores pra vocês Mas eu vou dizer agora É a cor 7030 Tá? Da linha Anne Com brilho ouro Tá bom? E nos próximos, gente Aliás, eu vou dizer todos Que eu utilizei Usei o verde É o verde bandeira 5767 O branco 8001 Tá? Com brilho ouro também E o carmin, tá pessoal? O carmin é a cor 3528 Mas tem também, gente O verde samambaia Que eu vou pegar pra vocês Porque tem gente que gosta De comprar Aqui ó O verde samambaia Com brilho verde É o 5795 Aqui tá escrito ouro Mas é mentira É com brilho verde Tá bom? Então se vocês quiserem Ah, e o vermelho círculo Olha lá Nossa, gente Não foi não, então Eu usei esse daqui Que tava ali É o 3402 3402 Não é o vermelho círculo Não é, gente O vermelho círculo O vermelho círculo é Esse daqui É vermelho círculo Tá escrito, gente Ah, 3402 Eu errei a numeração Mas é o vermelho círculo Tá bom, pessoal? Até assustei agora Tá comigo aí até o final, pessoal? Deixa um coração Então aí pra mim E agora Vamos começar pelos kits, gente Tem o que eu mais assim Quero, tô feliz De mostrar pra vocês Como que ficou bonito Esse kit Pus a câmera bem pertinho Assim, ó Pra vocês verem Ó, essa daqui É a estampa de Papai Noel Eu tenho bastante estampa repetida Pessoal, mano Não lembro, né? E eu queria dizer pra vocês Ó, tem essa estampa aqui Olha que lindo, pessoal Agora vou chegar mais pertinho Do barrado Pra vocês verem Olha que lindo, gente Que maravilhoso Tá? Olha no amarelo Esse aqui É o amarelo 3219, gente É o amarelo Como é que chama Esse amarelo aqui, pessoal? Ai, meu Deus Amarelo canário, gente É 1289 Olha lá, ó Amarelo canário Tô com o amarelo canário Na cabeça Só Deus ter me ver E corte E olha, pessoal Esse daqui É o primeiro kit amarelo Tá bom? É o primeiro kit amarelo Esse aqui foi inteiro no canário Eu utilizei o verdinho Aqui foi um bege Bege não, gente É o chocolate Eu utilizei sobrinho De chocolate que eu tinha Porque foi Esse esporta-pano Foi daquela encomenda Ai eu não aguentei fazer Porque eu tava com muita dor No dedo e no pulso E ai eu deixei cinco Só que só fiz quatro hoje, tá? É o que deu pra fazer Porque eu preciso, gente Tô sem nada de tapete Pra falar que eu não tô sem nada Tô só com aqueles três tapetes Que já foi o vídeo pra vocês Então, gente Quer tirar um print? Esse é o primeiro kit, tá? Amarelo, tá bom? Quando você tá vendendo esse kit Fica comigo até o final Que eu vou dizer pra vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro kit amarelo Tá bom, pessoal? E agora o próximo É o branco Gente, olha que lindo Colocar primeiro o pano Ai, esse barrado Esqueci de dizer dele, né? É o Barrado Margarete, tá bom? Saiu já o passo a passo Sai pra vocês Se vocês não viram Vão lá ver Ó, a estampa de Papai Noel Com brilho, tá, pessoal? Vocês podem ter em brilho E o porta-pano, ó Tá vendo? Olha que lindo Essa flor também tem Passa a passo no canal Tá, pessoal? Essa amarela aqui, ó É a flor fácil em crochê Vou deixar aqui na descrição E eu tenho o porta-pano E eu tenho o porta-pano de prato Versátil, tá? Que através desse porta-pano Vocês podem estar colocando Várias flores Então, por isso, pessoal Que eu vou deixar aqui Lixo de barradinhos Que eu tenho aqui no canal Se eu não me engano Eu já tenho dez, tá bom? E vai estar vindo Todos os bicos aqui do meu canal Em tapetes Eu vou passar pra panos de prato Tá, pessoal? Aqui vocês vão ver Dois bicos novos Que eu vou mostrar pra vocês Que é o bico rapunzel E um bico novo, gente Novo mesmo Que eu não tenho Passa a passo de tapetes Mas que eu vou estar trazendo Pra vocês no próximo Os tapetes, tá bom? É E vou estar trazendo Gente, que bico fácil Rápido e mega econômico Aqui, gente, ó Foi o canário Com o branco, tá? Pra combinar lá Com o miolinho da flor, tá bom? Olha que lindo também Tá bom? Esse é o segundo kit O terceiro kit Já é com o barradinho novo Que eu quero apresentar pra vocês E bico novo, gente Esse daqui É o mesmo começo Do bico É Do bico Do bico Sofia, tá, gente? Ele é mega fácil de fazer Só que nesse Eu quis pôr um picôzinho Aí, o que eu fiz aqui, pessoal? O vermelho sempre fica bem escuro Aí pra vocês, viu? Eu não sei o que acontece Aí, pessoal Eu não sei o que realmente acontece Que o vermelho fica muito escuro Aí pra vocês, ó Mas olha aqui Olha que bico lindo Eu vou explicar pra vocês, ó Ele é diferente Ele é igualzinho, gente O começo A primeira e a segunda carreira Do bico Sofia Mas o que eu fiz diferente? Gente, ele é com dez Só que aí o bico Sofia A gente pula um, né? Pra fazer os oito pontos altos Esse daqui não, gente Eu pulo dois E faço três correntinhas Pra começar E depois entre os motivos É porque aqui é pano de prato, tá, pessoal? No tapete não tem nada a ver A gente tem que ver a tensão do ponto E nesse daqui, pessoal? Não ficou boa essa cor, não Eu vou abaixar mais aqui a luz Porque eu não tô gostando Aí, gente Vamos ver se vai melhorar? Então, pessoal Aí, no tapete é diferente dos panos de prato Então aqui eu pulei os dois Fiz um ponto alto Um picô de três Dois pontos altos Um picô de três Três pontos altos Um picô de cinco E depois dois picô de três E olha que lindo, gente Que ficou esse biquinho, papai Olha que lindo, pessoal Vou trazer ele pra vocês Em passo a passo de tapete, tá? Ficou bem lindo, gente Eu não tô encantada Tá dando pra vocês verem bem, ó? Olha que lindo que ele ficou Tá bom? Esse também vai vir em passo a passo pra vocês Tá bom? E eu fiz dois dele igual, ó Pra vocês verem que não é mentira Eu já vou mostrar Né? A pessoa pode comprar o kit O kit vermelho, ó Já com Essa aqui, gente É a flor Letícia, tá? Tá vendo como vocês podem fazer O porta-pano de prato versátil Que eu já ensinei aqui no canal E a única coisa, detalhe Que eu fui inventar De fazer isso aqui Mas depois já desisti É ponto baixíssimo, assim, ó Pegando nessa alcinha aqui E fica lindo também, né, gente? É detalhes que a gente faz Que faz toda a diferença Tá, pessoal? Quer tirar um print aí desse kit? Eu achei que ficou muito lindo, gente Muito perfeito mesmo Nossa, que coisa mais linda Tô ajeitando vocês aí E esse é o segundo kit vermelho, tá, gente? Olha pra vocês verem Eu fiz dois igual Por quê? Porque eu ia estar gravando a videoaula Mas depois desisti Vou gravar mais pra frente Porque eu queria acabar logo Tá, pessoal? E agora, gente, ó Esse daqui é um dos primeiros Que eu ia mostrar pra vocês Mas agora por último É o mostarda Que é o bico rapunzel É o bico novo também Se vocês quiserem Ó, bico rapunzel Nesse amarelo Eu fiz o mostarda Ó, pessoal É o bico rapunzel Que já tem passar a passo aí no canal Aí vai vir o passar a passo pra vocês Ó, apenas três carreirinhas Então eu vou trazer o bico erica É, tem vários bicos aí pra mim Tá trazendo Olha que lindo, gente Olha que maravilhoso Tá? Esse daí é o kit no mostarda E agora, pessoal Rapidamente eu vou mostrar pra vocês Os paninhos que tá aqui Tá bom? O vermelho vocês acabou de ver Aí eu fiz um no verde Um no verde de pinguim Ó, boas festas Esse aqui é o barrado margarete Que tem Passa a passo aí no canal Tá bom, pessoal? É o barrado margarete Aí eu fiz esse daqui, ó Que é com também o barrado margarete Ó, tá vendo, gente? Dá pra fazer infinitas cores Imagina colorido, hein? Vocês já iam ver Quando eu pegar nos panos Sem ser natalino Esse daqui é no ursinho Tá vendo? No ursinho Vermelho com brilho E o verde com brilho Nossa, como que eu odeio Como é que fica escuro aí, né, pessoal? Esse daqui no marrom com brilho Olha que coisa... Ah, o marrom, esqueci de dizer pra vocês É a cor setenta e três, oitenta e dois É a One também Fiz no branco Que ele ali é Feliz Natal Parece preto, é pra vocês? E por último, não menos importante Esse daqui No vermelho Tá, pessoal? É E o valor desses paninhos? Gente, esses paninhos Tá saindo a doze reais, tá bom? Porque a linha One com brilho Ela é mais cara do que a One normal, tá? Esse é o valor que eu posso estar fazendo Tá bom? E também, pessoal É, os kits Quanto que você vai estar vendendo, Lu? Eu vou estar vendendo esses kits, pessoal No valor De... Esses porta-panos Eu vendo a vinte reais Eu vou estar vendendo esses kits No valor de trinta reais Tá bom? É, trinta reais cada um Eu acho que tá bem bom, tá? Porque O barrado é bonito Né? São grandes E tem outra coisa, né, pessoal? Vou dizer uma coisa pra vocês É... Eu faço bem caprichado E outra É, tem barrados Que é bem... Que é bem mais... Não que seja trabalhoso, sabe? Mas, gente É que nem esses porta-panos grandes Dá trabalho, tá? E esses daqui Não foi com argola de garrafa pet Foi com argola normal E eu paguei dois reais Que é da argola Então, vendendo a vinte Já tira dois, né? Aí tem a pérola aqui, ó Pode pôr aí uns dez centavos da pérola Aí tem o barbante com brilho Que não é o mesmo valor De barbante normal, tá? Eu tô falando isso pra vocês, gente Por quê? Porque tem gente que às vezes acha caro E tem gente que acha barato Mas cada um sabe o teu valor, tá bom? Esse valor pra mim Tá ótimo, tá, pessoal? Tô super lucrando aí E super ganhando, tá? Não tô perdendo em nada Então, eu digo o valor aqui Pra algumas iniciantes, né? Que estão começando agora E essa é a minha realidade Então, são dois reais do... São dois reais do... Da argola Aí você põe mais o pano de prato Entendeu? Que eu paguei dois cinquenta Três reais Depende da época Tem muita gente que pergunta pra mim Aonde que eu compro panos? Na Shopee, gente Eu compro na Shopee Ainda não tive o privilégio De tá comprando direto de fábrica, né? De tá pagando um valor bem bom Mas é... Eu vou fazer o quê, né, gente? Essa é a minha realidade, tá? É... Não achei ainda, então É... Eu tô procurando aí Então, esse é pra mim Um valor ótimo, tá? E se vocês ficam comigo até o final, gente Ah, deixa um tanto de coração aí Eu escrevo o final, tá? E se você quiser tá comprando comigo Por enquanto, esses kits Tão na minha... Tão na minha pronta entrega Esses panos aqui, pessoal Vai já pra uma cliente Que tá me esperando no WhatsApp Eu fiquei de mandar as fotos pra ela E não mandei Mas é porque eu não tinha pronto E agora sim Eu vou tirar desse um Dois, três, quatro Cinco Porque assim, tá, gente? Os kits Eu não vou vender separado É... Eu vou vender só com pano Pra depois não ficar o porta-pano parado aqui Tá bom, pessoal? E é isso Um beijão pra vocês E tchau Tchau, pessoal Deus abençoe vocês Muito obrigada Por ter me assistido até aqui E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã E até amanhã